Programa APASB na TV, apoio cultural, Walter Beltrame, materiais de construção. Olá, amigos da TV Santa Maria. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa APASB na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como você sabe, nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB, inclusive a atuação da Associação junto aos principais conselhos municipais de Santa Maria e região? Então, acesse o site da Associação www.apasmirs.org ou os perfis da Associação nas redes sociais no arroba APASMIOFICIAL. E hoje vamos falar um pouco sobre o contexto da formação dos acadêmicos dos cursos superiores de administração de Santa Maria e até mesmo da região. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença dele, que é vice-presidente nacional da Federação Nacional dos Estudantes de Administração Afeneade, Diego Gabi. Obrigado, Diego, pela sua presença em nosso estúdio. Satisfação em poder recebê-lo aqui no nosso programa. Diego, a gente quer saber um pouco, quer saber o que o nosso programa dá como prioridade, falar sobre administração profissional e também agora, nesse ponto de vista, a questão da formação dos profissionais, dos acadêmicos. Você que é um acadêmico do curso de administração, que é também um membro representativo dos próprios acadêmicos em nível nacional, inclusive, pela Afeneade, a gente quer saber quais são, então, os objetivos que a Afeneade tem e qual é a sua razão, sua missão hoje de existir, de trabalho para a representatividade a que está disposta. Olá, pessoal. Olá, Rodrigo. Gostaria de agradecer ao espaço aqui da APASMI, na TV Santa Maria, e a Afeneade, ela tem um papel muito importante de mobilizar o estudante no Brasil. Mobilizar tanto os estudantes como os centros acadêmicos, que é a principal finalidade nossa, incentivar eles que consigam interagir, buscar uma formação diversificada e diferente para o nosso acadêmico. Então, a gente atua desde 1995 como federação, propriamente dita, como federação credenciada junto à UNE e tudo mais, mas nós vemos um movimento crescente desde a década de 60. Então, nós temos quase 50 anos de movimento estudantil da administração logo após a criação da carreira. E a fundação se deu em Caxias no ano de 1995 e, a partir dali, se oficializou todos os encontros. Hoje, a gente está no 41º encontro nacional, onde faz-se uma mobilização a nível nacional para que os acadêmicos se reconheçam, conheçam uma profissão e possam interagir de uma maneira mútua, trabalhando em prol da profissão. Onde é que fica a sede da FNA de hoje? Aqui é nacional, mas você tem alguma seccional, alguma filial no Rio Grande do Sul também? Nós temos a sede nacional, que fica em Fortaleza, no Ceará, dentro da Universidade Federal do Ceará. E ela não tem uma sede própria em cada estado, porque ela é uma diretoria nacional e diversas diretorias estaduais. Então, elas migram conforme o perfil e conforme a diretoria de cada estado. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul diretorias da FNA de Rio Grande do Sul, em Ijuí, na Unijui, por exemplo. Tivemos na FURG e tivemos em alguns outros momentos em outras universidades. Então, ela é rotatória, até pela questão de que é preciso movimentar o estudante, é preciso fazer com que o estudante saia da sua cidade e conheça e se interaja com outras universidades e estudantes também. Até porque o perfil também, inclusive, muda. Às vezes, vão se formando os alunos, os formandos saem, concluem seus cursos e, às vezes, tem uma sede fixa, inclusive, pode prejudicar, porque, às vezes, não se tem a mesma rotatividade de diretorias, o mesmo engajamento daquelas mesmas sedes. Então, até facilita essa rotatividade de sede. Na verdade, os cargos da FNA, eles são voluntários, então, tu determina a determinação que tu fique pelo menos um ano naquele cargo e, dentro desse projeto de construção da federação, tem todos os níveis que tu pode alcançar e vai subindo, conforme o teu diálogo a nível nacional e também dentro do Estado. Então, o que a gente foca muito é a aproximação com o diretor acadêmico. A nossa missão é estar próximo dos estudantes e próximo das entidades que representam esses estudantes para fazer uma formação de conteúdo, uma formação para além da sala de aula, com conteúdos novos, com conteúdos que eles possam interagir e que possam aprender, realmente, uma maneira de fazer gestão. E quais seriam os principais eventos ou até mesmo causas que a FNA defende ou eventos que realiza ou que promoveu ultimamente? O principal evento da FNA é o Encontro Nacional. A última edição ocorreu em Belém do Pará e, esse último ano, aqui no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu mobilizar oito atividades. Foram seis ciclos de palestras de administração em diversas universidades, como a Unipampa, a FURG, a UFSM, a Unifra e a FISMA. E também a gente conseguiu criar uma competição, um encontro gaúcho de estudantes de administração, com enfoque ao empreendedorismo. São três dias, uma imersão de 54 horas, onde vai ser falado, trabalhado, todo o empreendedorismo. Então, para que o estudante queira e crie esse espírito de empreender, sair da universidade para empreender, para gerar negócios. Até por causa da própria natureza do curso de administração, né, que justamente também, além de gerenciar negócios, também criar lideranças e empreendedores, né, que é uma das principais, também, finalidades do curso de administração. Existe algum limite máximo, mínimo de semestre, para os alunos que querem participar da FINEAD hoje, tanto em nível local, em nível nacional, Diego? A primeira experiência com a FINEAD se deve aos eventos que ela organiza, estar incluso nos eventos, participar dos eventos. E dentro de cada evento, evento estadual, ocorre o encontro de diretórios acadêmicos. E também para pessoas que queiram ou tenham interesse em diretórios acadêmicos. Disso aí são tiradas as diretrizes para o ano e também a questão de quem vai assumir cada gestão e como será feita cada gestão. A gestão atual da FINEAD de Rio Grande do Sul, ela é composta por gente de Santa Maria, gente de Rio Grande, Porto Alegre e Santana de Livramento. Então, uma gestão totalmente diversificada, atuando em diversos pontos. Por isso que a gente consegue abranger um grande público no estado. E assim, é focado basicamente nos formandos dos cursos de bacharelado de administração ou também dos tecnólogos, algum outro? Ou é mais focado só para quem é da área de bacharelado? É, até o momento a gente já tem... Tem que o próprio C.R.A. também, inclusive, né? Tem tentado discutir isso várias vezes, o próprio Conselho Regional de Administração, a inserção ou não, né? Há debates nesse sentido, na inserção dos tecnólogos, na área de gestão, também para se inserir junto ao conselho. E no meio estudantil, como é que isso é visto até pela FINEAD? Por exemplo, uma discussão que a gente teve ano passado, em dezembro do ano passado, no Conselho Federal, é a questão da oficialização do tecnólogo, junto à carreira do administrador, como complementar e tudo mais. Dentro da FINEAD, a gente não teve essa experiência de ter alguém do tecnólogo ainda. Nosso perfil são pessoas que estão na gestão a partir do quarto semestre até o último semestre, quando eles têm, talvez, a possibilidade de assumir a diretoria nacional ou ficar na diretoria estadual. Então, é uma crescente que, se a pessoa entrar e participar das atividades, em dois, três anos, ela vai estar numa diretoria nacional, certamente. E é algo muito democrático, assim. Então, a gente faz, dentro dos encontros, as votações. A participação é livre para quem é o aluno que tenha realmente interesse. E não tem nada que é feito às escuras, assim. A FINEAD é a maior organização estudantil do país hoje. Ela representa, aí, quase um milhão de estudantes. Então, ela tem 40 anos, mais de 40 anos de história. E ela gira de uma maneira diferente das outras federações. As outras federações, por exemplo, a FIAB, da Agronomia, os estudantes trancam a graduação para percorrer o país, para conhecer. A FINEAD, ela não faz isso. Ela faz de uma maneira conjunta. Ela se aproxima das organizações, conselho regional, conselho federal, e vê o que ela pode fazer já para o próximo ano. Porque ela, mobilizando as entidades e os estudantes, ela sabe que o espaço e a abertura vão ser muito maiores. Perfeito. E até nesse meio acadêmico, Diego, falando da questão do dia a dia dos estudantes e tal, paga alguma contribuição para a FINEAD? Como é que funciona? Existe algum associativismo? Como é que se chama hoje quem quer participar e quer contribuir com a FINEAD? Como é que se chama? É associado? É colaborador? É sócio? Como é que se chama? Existia, para os diretórios acadêmicos, uma taxa de associação. Mas era algo bem irrisório, sim. E as últimas gestões da Federação Nacional, da Nacional mesmo, decidiu que não tem essa associação. Todo diretório é representado pela FINEAD. Toda universidade, todos os acadêmicos são representados. E o capital de giro, ele vem muito de um evento, dos eventos e as atividades que a gente faz. Dos oito atividades que foram feitas aqui no Rio Grande do Sul, seis atividades, sete atividades foram gratuitas, 100% gratuitas. Com direito a certificado em parceria com as universidades. Sim, inclusive com essa participação com os diretórios acadêmicos. Com os diretórios acadêmicos. Sim, sim. E ainda falando sobre essa questão dos acadêmicos, os diretórios, o que você, dentro desse âmbito, o que os estudantes de administração hoje, em nível de bacharelado, enfrentam como o maior desafio, no seu ponto de vista, a ser superado pela profissão hoje? Ou para os próprios acadêmicos, o que eles se enfrentam mais como o principal desafio que precisa ser superado? Logo no início, no final, perto da formatura, ou até mesmo durante a vida acadêmica? Eu acredito que, pelo que eu percebo, pelas andanças, que o principal desafio é a inserção no mercado. Hoje a universidade está um pouco fechada para o mercado e ela não está trazendo tanto empresariado para dentro da universidade. Porque grande parte do movimento estudantil é contra ter tanto empresariado, ter parte tecnológica dentro de universidades. Mas a FNAD pensa de uma maneira diferente. O empresário, estando e apoiando o estudante, ele vai estar melhor preparado para o mercado de trabalho. Vai ter uma inserção maior, vai ter um network maior. E isso vai coligar, em termos, a expectativa da empresa conformada e também dele como formando. E você tem percebido, assim, alguma percepção do mercado de trabalho em relação a isso? Por exemplo, universidades particulares, universidades públicas, assim, há uma percepção que, às vezes, as particulares podem ser, geralmente, às vezes, podem ser mais receptivas, né? A essa questão de, por exemplo, empresariado, aproximação com o mercado no dia a dia. As serviçidades públicas têm essa resistência? Você percebe isso ou não? Eu percebo essa resistência da universidade pública em ter o empresariado dentro dela. porque a gente perde muito em, talvez, ter egressos que possam auxiliar, mentorar, porque hoje em dia, mentorar é um grande papel. Mas deveríamos ter mais inserções, tanto que nós, aqui em Santa Maria, ainda temos três incubadoras e um parque tecnológico, uma cidade que tem em torno de quase 40 mil ou mais estudantes. Então, essa falta de contato com o mercado faz com que muita gente saia de Santa Maria e não valorize Santa Maria. E, talvez, a questão é que, por que não empreender em Santa Maria? Por que não fazer de Santa Maria somente a cidade de cultura? Ou, é uma cidade de cultura, mas é uma cidade de cultura empreendedora também. Por que a gente tem que sair daqui para eixos como Florianópolis, São Paulo, atrás de trabalhos maiores, quando, aqui, a gente tem muita gente capacitada? Sim, sim. É, isso é uma das grandes questões que a senhora tem conseguido, trago bem convidados aqui, justamente nessa área. A gente fala, né, se Santa Maria teria condições de reter toda a sua mão de obra, todos os profissionais que são capacitados aqui, formados, inclusive, né? E vários discordam, uns dizem que sim, que é possível reter, outros dizem que vai demorar, que vai ser difícil reter, né? E hoje, o que você percebe hoje? Os alunos formados no curso de administração, eles têm essa visão empreendedora, a formação empreendedora, ou isso tem que ser buscado depois? Até é estranho comentar, porque aqui em Santa Maria, a gente foi começar a trabalhar a questão, trabalhava muito plano de negócio, né? Foi trabalhar. E metodologias novas, como o Canvas ou o Lean Canvas, foram começadas a ser abordadas aqui em 2013, por alguns palestrantes. Então, a gente vê a dificuldade de entrar um conteúdo diferenciado para Santa Maria, dar um oxigenado em Santa Maria, e empreender seria um dos papéis do administrador, né? E empreender, talvez, dentro da empresa que ele está, ou criar uma empresa. Então, o empreendedorismo para Santa Maria seria muito bom, porque a gente é uma capital interiorana, na verdade. A gente tem muito potencial e talvez a gente não aproveite. E aqui tem muitas organizações que a gente poderia ter o apoio, e a gente conta com o apoio, mas falta ainda uma necessidade de conexão entre a universidade e as entidades, talvez. Talvez alguns eventos para começar. Sim, para ter essa integração. Para ter uma integração. Sim, inclusive, tanto do setor empresarial, político também, econômico, né? Diego, a gente sabe que esse assunto aí é bastante, dá bastante por um para o nosso tempo agora, do primeiro bloco que está passando. Você está nos assistindo, aguarde aí que nós já voltamos logo depois do intervalo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa Pasme na TV. O programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, na nossa TV Santa Maria, canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Dando continuidade à entrevista do primeiro bloco, estamos em nosso estúdio recebendo aqui a presença do acadêmico do curso de administração, presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração, a Feneade, Diego Gabi, que está aqui contando um pouco do contexto da atuação da Feneade, também um pouco sobre o dia a dia e o contexto, a dinâmica da formação em bacharelado em administração aqui de Santa Maria e de nossa região também. A gente quer saber, Diego, ainda dando continuidade à nossa entrevista pelo bloco, você que percorreu já em nível nacional, até por representar, estar na Feneade, representando os acadêmicos de administração, se há muitas diferenças hoje nos perfis profissionais ou dos acadêmicos, melhor dizendo, dos cursos de administração aqui do Sul, em relação aos do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, ou até mesmo nas próprias regiões internas. Você percebe muita diferença, níveis de prioridades, de formação? Por exemplo, prioriza mais uma área em detrimento de outra. O que você percebe de diferenças ou até mesmo de similaridades nesses acadêmicos? É, nós temos, por exemplo, em Santa Maria, tu tem algumas opções, uma ir para a área acadêmica, o estudante vai para a área acadêmica e segue essa linha. Talvez é muito atrativo aqui no momento ainda para a gente. Mas tu pega, por exemplo, em Porto Alegre, muitos estudantes de administração, eles começam desde o início da graduação a querer empreender, querer tocar o negócio à frente, querer ter a própria empresa. Pegam experiências em organizações estudantis, como o Diretório Acadêmico, a ESEC, ONGs, e transformam isso em uma cultura para a empresa deles. E a gente vê muito isso também em Santa Catarina, que é o foco muito em startups, que é algo que está vindo forte. A galera vai trabalhar fora por um tempo, fora do país, pega essa experiência e traz para cá. E quando a gente fala, também pega um perfil diferenciado em Fortaleza, Ceará, por exemplo, que o pessoal vai trabalhar na empresa, mas ele quer, de uma certa maneira, seguir nessa empresa e ter uma trajetória dentro dela. O bom de Fortaleza, do Norte e Nordeste, é que eles se sentem muito representados pelos conselhos, tanto pelo Conselho Federal, tanto pelo Conselho Regional, também pelo próprio Conselho da Cidade Municipal. Isso é muito interessante lá. Mas o interesse, eu acho que o que faltaria hoje abranger essa conjuntura que a gente tem, é fazer com que essas formas que a gente tenha de desenvolver durante a graduação ou pós-graduação, elas se mantenham de uma maneira mais claras, mais palpáveis para nós. Há tantas opções de formação ou tantas pós em administração que acaba que o acadêmico fica em dúvida, ou se forma com 22 anos, 23 anos, e opta por fazer uma pós que talvez ele tenha visto no mercado. E ele não tenha a vivência. Então a gente sempre brinca dentro da FINEAD que você tem que ter uma vivência. Dentro da FINEAD Nacional, tem alguns que participaram de um programa que é a vivência na área da saúde, por exemplo. Viver a realidade do SUS, para saber o que é o SUS. Tem gente que foi para o intercâmbio, e essa experiência trouxe um pouco da cultura do país e um pouco da cultura de empreender para dentro da FINEAD e para o negócio que essa pessoa toca. Então isso é interessante. Que o acadêmico não fique somente com a cultura da sua cidade, com a cultura da sua universidade. Que ele busque conhecimento através de outras organizações. E até para buscar, inclusive, que você tem falado aí, que até a própria associação, a PASME busca, a gente tem percebido outras associações que buscam representar ou valorizar o profissional da administração, que é o que a gente fala muito, que é a inserção na sociedade. Vocês têm procurado também fazer, de certa forma, um meio de inserção. Seja na comunidade mesmo, onde estão inseridos, as próprias universidades, aproximar-se com as universidades é uma forma também de inserção. De ter essa imersão, essa vivência, de poder justamente levar e valorizar. Isso que vocês, pelo que nós aparenta ser, ajuda a valorizar a profissão de administrador, inclusive. Porque aproxima justamente a profissional, os estudos profissionais da sociedade e procura integrar. Isso é um baita exemplo, com certeza, que fica para todas as associações e também para o Conselho Regional de Administração. Outra questão também que a gente queria abordar contigo, ainda puxando um pouquinho agora para Santa Maria, para a nossa aldeia aqui de Santa Maria. A gente queria saber, Santa Maria hoje, no teu ponto de vista, tem potencial de mercado para futuros administradores? Ou já está saturado isso em Santa Maria? Ou há uma alternativa, o empreendedorismo, ou algum setor público? Como é que você vislumbra hoje o mercado de trabalho para os novos formandos em Santa Maria? Em Santa Maria, a carreira pública ainda é vista como uma carreira, uma estabilidade. Mas a pergunta que eu deixo é o seguinte, quantos consultores em administração a gente tem em Santa Maria? Quantos estão atuando realmente no mercado como administradores? porque a gente tem pouca oferta, ofertado poucos os nossos serviços realmente. Qual é o papel do administrador para a sociedade? E um desses papéis é empreender, seja ele dentro da empresa, seja ele criando o seu próprio negócio, a sua própria empresa. E aí que está a questão, que tu leva a oportunidade de tu criar a tua própria empresa e ao mesmo tempo mobilizar a vida de grandes pessoas. Tu gera uma renda, tu gera um crescimento imenso para a localidade que tu tem. E hoje a gente tem três incubadoras aqui em Santa Maria e tem um Tecnoparque. Então o potencial está aqui. O que falta é a gente dar o primeiro pulo e falar realmente assim, eu vou fazer a diferença, eu vou buscar algo, eu vou acreditar por Santa Maria. Porque a gente coloca a culpa, ah, o fulano não fez, mas ele já está há anos tentando empreender. Não, a culpa realmente ou a responsabilidade é nossa. Quem tem que empreender somos nós. Se a gente quer ver a diferença em Santa Maria, começa por nós. Reclamar, reclamar, ah, pensar que o ano passado, 2016 não foi um ano bom. Não, isso aí passou. Você tem que focar o que as entidades, o que as organizações farão para esse ano de 2018. Então é um momento de realmente a gente unir as organizações, fazer um trabalho em conjunto, fazer uma calendarização do ano, fazer com que Santa Maria apareça de uma forma brilhante no mapa. não simplesmente falar, ah, 2017 foi o ano que passou. Sempre como é comum, às vezes, a gente tem o próprio empresário pelos seus costumes, sua própria vivência, tem o costume, tem o hábito de colocar a culpa na crise. Ah, teve crise, não vou empreender, vou segurar os investimentos, não vamos empreender. E você dá justamente uma dica contrária, vamos empreender, vamos sair desse momento de estagnação, vamos, porque se todo mundo pensar em não empreender, a gente estagna, acaba estagnando no mercado e acaba justamente ficando para trás em nível de desenvolvimento. Assim, o que você hoje também espera, você dentro do seu âmbito, representando os acadêmicos da administração pela Feneade, o que você espera que mude para que a administração possa ser melhor vista no ponto de vista, no cenário nacional, enquanto profissão? O que você acha que está faltando ainda para a sociedade reconhecer mais a profissional de administração? É, a questão do administrador ser reconhecido como o médico, a pessoa que realmente cuida da empresa, é a questão de nós pensarmos que quem faz a diferença somos nós. Nós somos aqui em Santa Maria em pelo menos 5, 6 universidades de administração e em nenhum momento tem algo que integre nós e faça dizer assim, vocês fazem a diferença, vocês vão tocar aqui para frente. Mas a questão da valorização da administração eu tenho sentido um certo pertencimento muito grande de dois anos para cá. Tantos esforços da PASM, do próprio Conselho Federal, eles estão reconhecendo tanto o movimento estudantil da administração como uma forma de mobilizar pessoas que futuramente vão valorizar e mostrar o papel da administração para a sociedade, mas elas também fazem a questão do reconhecimento como entidade no sentido do que se a PASM está presente em um evento que é, por exemplo, das entidades empresariais da cidade, quer dizer que o empresário sabe o papel do administrador, a sociedade sabe o papel do administrador e em conjunto a gente pode levar isso também para o terceiro setor. Por que não empreender no terceiro setor aqui na cidade? Por que não empreender também na questão cultural da cidade, já que é muito forte? Então fica essa questão de que o que realmente nós como estudantes ou nós como empresários, empreendedores ou administradores estão fazendo para a cidade de Santa Maria e para o Rio Grande do Sul. Muitas vezes é mais fácil você sair daqui e ir para um outro país como o Paraguai que tem menos impostos do que empreender no seu próprio país onde você realmente vai ver o futuro. Então faltam duas questões de pertencimento que é ser realmente de Santa Maria, ser realmente do Rio Grande do Sul e do Brasil e outra é lutar pela gestão. A gestão passa pela mão do administrador. Só o administrador entende realmente de gestão e ele dá o fim das empresas e todo o contexto que a gente tem ao redor. Além disso, falando da questão agora um pouco mais voltando à questão da feneagem, inclusive, fica nessa dica que é um dos propósitos da própria APASM, inclusive, e isso justamente converge bastante que é a questão da valorização da administração profissional. A importância da administração profissional ter seu cenário reconhecido nacionalmente como justamente forma de buscar o desenvolvimento sustentável. Às vezes, é comum a gente falar quando está doente não vai procurar um curandeiro, geralmente, vai procurar um médico. Quando quer construir um imóvel, uma coisa, procura um engenheiro. Agora, quando quer entregar o seu negócio, a sua gestão da sua empresa, entrega para qualquer um muitas vezes. Então, justamente, fica aí a conscientização. Formas de superar crises, formas de se desenvolver, passa por essa visão, por essa mudança de visão que você mesmo falou, que é a questão de profissionalizar mesmo a gestão das empresas. Dando maior espaço para esses novos acadêmicos que estão aqui surgindo, com talento, com engajamento, com vivência, e que servirão de exemplo e certamente trarão grandes experiências para o dia a dia de qualquer empresa. Com certeza, isso é o grande legado que a gente quer deixar enquanto programa, enquanto associação da PASM, enquanto até mesmo a Feneart. Até para concluir, Diego, assim, o que você, hoje, que a Feneart tem programado de eventos? Você falou que teremos alguns eventos da Feneart programados para esse ano ainda, embora o ano seja perto do fim, mas ainda há tempo de eventos. Que eventos serão esses, Diego, que sairão agora? Dia 14 e dia 15 de outubro. Ah, nem mesmo. Então, próximos dias. Próximos dias, vamos ter uma imersão, viver de administração. O propósito dessa imersão é mostrar o papel do estudante e do administrador, como ele pode, de uma maneira independente, conseguir ganhos e conseguir prosperar dentro de empresas. Tanto ele aprendendo ferramentas, como ele estando inserido dentro de uma organização. Então, vamos ser dia 14 e dia 15 de outubro, um espaço co-working da Agitec, na UFSM. Quem vai administrar o curso, quem vai ser o facilitador, vai ser o Maurício Schneider, que foi vice-presidente mundial da IESEC e é empreendedor aqui, tanto na área de agronegócio como na área de tecnologia, a parte de games. E também a gente vai ter o evento principal do semestre, que é dia 18 de novembro, no Santa Maria Tecnoparque, o primeiro encontro gaúcho de empreendedorismo, liderança e inovação. Então, vai ser um dia inteiro de palestras, estudos de casos, conversas. Então, vai ser um dia muito interessante para o acadêmico estar lá, para o empreendedor estar lá e para quem se interessa por temas novos, que hoje, vamos dar um exemplo já, o principal fator, a principal necessidade que a gente tem hoje dentro da administração, da gestão, também é a liderança. E esse evento vai abordar muito a questão da liderança, como é e como deve ser o papel dele. E é aberto ao público em geral também ou é só focado nos acadêmicos da administração? Esse evento é aberto ao público, ele vai ter uma taxa de inscrição e vai pegar normalmente pessoas empreendedoras aqui da região que estão ligadas a essas três temáticas. E que tem interesse a essas temáticas também. Vão ter também ser trabalhado desde franquias, startups, sobre negócios inovadores ligados à parte do DTI. Então, bem diversificado e o convite fica em aberto. Então, a gente deixa o convite em aberto, né? Só repete nós os dias, Diego, por favor. dia 18 de novembro encontro gaúcho de empreendedorismo de liderança e inovação no Santa Maria Tecnoparque. E isso que fica onde? Você disse? Você está no Tecnoparque, né? É no Tecnoparque. Isso, Tecnoparque. Você disse que é na Agitec, né? Dia 14 e dia 15 em imersão viver de administração na Agitec, na UFSM. Então, fica aí o convite que a gente deixa para concluir o nosso programa hoje. O convite que o Diego Gabi, presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração, presidente da Federação Nacional em diretoria em nível nacional, deixa o convite aqui. Você que está interessado e quer conhecer novos ramos e nova visão de negócio, certamente tem um evento aí para aproveitar e certamente fica o convite aí para você participar e se engajar também nesses eventos. Diego, a gente te agradece pela presença do nosso estúdio, pela participação do nosso programa. Agradeço certamente outros convites virão e outras novidades que a gente quer saber de você também. E você, nós assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Programa APASB na TV Apoio Cultural Walter Beltrame Materiais de Construção Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural Apoio Cultural